E aí pessoal, beleza com vocês? Mais um vídeo do Capixaba e nesse vídeo estou mostrando para vocês qual o horário que vocês devem encontrar o Alien Super Zombie no Clorado V2. É muito simples pessoal, ele vai estar morrendo aqui na minha frente porque agora são 3 e meia da manhã e ele sempre aparece de noite e sempre às 10 da noite até às 4 da manhã, como vocês podem ver aqui. Vamos estar tentando matar ele, mas eu acho que ele vai morrer, porque vai dar 4 horas da manhã e eu acho que não vai dar tempo. Mas vamos tentar galera, olha o horário, 3 e 37. A gente vai gastar munição à toa porque ele vai morrer na nossa frente. Quero mandar um salve para toda a rapaziada aí do canal. A gente vai gastar munição. Nossa, deu tempo pra matar ele ainda, galera E outra coisa também, pessoal Pra você tá encontrando esse alien Você deve deslogar antes das 10, né? No Colorado Pelo menos desloga umas 8 horas E você vai ter que esperar Dar 10 horas pra você logar no servidor E não pode ter ninguém no serve, tá, galera? Senão, não vai aparecer Às vezes ele não aparece Às vezes ele aparece você fazendo isso E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Veio uma Blaze M77 Uma MR2 Nossa, muita coisa, né, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostarem, deixa aquele like E não se esqueça de se inscrever no canal Valeu, pessoal, até a próxima E é nóis!